Fala pessoal, tudo bem? Começando aí mais um bate-papo para o acervo violão litoral e hoje eu tenho aqui o Matheus Dias. Seja bem-vindo, Matheus, a casa. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Meu, e assim, primeiro se apresenta para a galera aí, quantos anos você tem, de qual cidade você é e primeiro é isso, conta um pouquinho para a gente aí, quem é você? Eu sou Matheus, eu tenho 21 anos e sou da cidade de Praia Grande, né? Então, eu comecei o violão, na verdade, para acompanhar o meu primo e minha irmã, né? Tenho aquele projeto do estado, na escola da família, e aí meu primo ficou sabendo que ia ter aulas de violão lá. E aí ele falou, ah, Matheus, vamos lá fazer, né? Conhecer o projeto. Aí eu fui, era o professor Charles, e aí foi lá que eu aprendi os primeiros acordes, assim, no violão. E foi muito importante, né? Porque eu nunca tinha tocado no violão, nunca tinha experimentado. E aí depois a minha mãe ficou sabendo que tinha uma escola de música, né? Pública, o Porto das Artes. E aí foi lá que eu tive a experiência de aprender um pouco mais no violão solo, né? O violão erudito com a professora Valkyria. E aí lá eu continuei até hoje com ela, né? Fazendo parte da Camerata, trabalhando nessa questão da música em várias vozes, né? Que eu nunca tinha pensado que eu podia tocar uma coisa dessas, né? E depois também a oportunidade de começar a pegar as primeiras peças solo, né? E isso foi com qual idade, Matheus mesmo, esse primeiro contato? Eu comecei... Então, eu comecei com o Charles com 13 anos, né? E aí com a Valkyria eu comecei no Porto das Artes com 14, e lá só podia ficar até 15 anos, né? E aí infelizmente eu tive que sair. E aí eu fiquei muito triste, né? Porque eu tava começando a aprender a tocar violão, eu falei, caramba, não tem mais como, né? E aí a professora Valkyria me convidou pra participar da Camerata, que fica lá no Palácio das Artes, né? E aí eu tô lá até hoje. Bacana. Tudo isso na cidade de Praia Grande mesmo, né? Isso, isso, isso. E aí foi uma experiência muito importante, assim. Eu aprendi bastante coisa lá. Então, quando eu comecei a fazer aula com a professora Valkyria, eu fiquei sabendo que é até aula de Calvaquino, lá no Palácio das Artes também, né? E aí eu fui lá interessado pra aprender Calvaquino, né? Mas eu acabei no violão de sete cordas. E aí eu tive a experiência de participar de um grupo de choro, né? Então, também foi uma coisa, assim, que eu nunca pensei que eu fosse participar na minha vida. Nem imaginava que existia um grupo, assim, de choro, né? Então, foi uma oportunidade muito bacana. Foi com o professor Henrique, né? E com ele eu tive uma outra vivência, né? Que complementou o que eu via na Camerata, né? Então, lá eu toquei música popular, toquei um pouco de folha transversal também, que me ajudou muito. E toquei no grupo do... no clube do choro, né? Eu tive a oportunidade de participar várias vezes. E na época da faculdade também, quando eu podia, eu ia lá prestigiar, né? Aquele espaço que é bem bacana. E nessa índia e vinda das aulas do Henrique, eu conheci a professora Luzia, né? Que ela dava aula de flauta lá em São Paulo, né? E ela já tá aposentada. E ela queria fazer um projeto aqui na Praia Grande, né? De flauta. E aí ela me conheceu, né? E aí eu tive a oportunidade de aprimorar meus conhecimentos de flauta doce. Então, foi show, porque eu ia na casa dela fazer essas aulas de flauta e eu tive uma ampliação, assim, dos conteúdos teóricos, né? Porque comecei a ler mais, porque a flauta doce, ela exige. Não que o violão não exija também, né? Mas eu acho que eu acabei tendo um aprofundamento maior, assim, quando eu comecei a fazer flauta doce. E eu vi a leitura, assim, como importante, assim, pra música. Porque você acaba ficando meio limitado, né? Quando a sua técnica do violão não acompanha a sua leitura, né? Da partitura. Então eu tive a oportunidade de fazer esse aprimoramento. E aí conheci as flautas, soprano, tenor, contralto. E foi bem bacana, porque a gente fez um trabalho bem legal com outros professores também do Palácio das Artes, com o professor Tabajara. Então a gente fez um projeto bem bacana, assim. Graças a essa oportunidade de fazer aula com o Henrique, né? Eu conheci a dona Luzia, que fez eu aprender várias outras coisas. Sim. Meu, e já que você vivenciou tanto o violão de seis, quanto o violão de sete, conta essa experiência, né? Porque são mundos completamente diferentes, né? Apesar de ser violão, a linguagem, a abordagem, né? Deve ser maravilhosa essa vivência, né? Sim, sim, sim. É realmente isso. Dois mundos diferentes. E como você se situou nisso, né? É, porque a gente tá acostumado só a solar, né? No violão. E lá a gente tá acompanhando e tem que tá com aquele baixo marcado. Até a posição mesmo do polegar a gente tem que alterar, né? Então foi uma experiência muito legal e, assim, como ampliar o repertório musical também, né? Apreciar um pouco mais a nossa música popular brasileira e conhecer outros repertórios que, assim, eu não tive... É, se eu não tivesse participado daquilo, talvez eu não teria conhecido, se eu não fosse pesquisar, né? Foi bem importante. E o violão de sete quadros é muito legal de se tocar, eu gosto bastante. Hoje em dia você tá dividido ou pega um pouco de cada? Como é que é isso? Não, hoje em dia eu só tô tocando de seis mesmo. Valeu da experiência. Mas quem sabe, né? No futuro, voltar a estudar, né? Porque é complicado, né? Manter os dois. Precisa ter um estudo bem regrado, assim. A gente tem grandes músicos, né? Até do repertório erudito, que acabam usando os sete cordas, né? O que me vem na mente agora é o Douglas Lora, né? Faz um trabalho incrível, assim, tanto solo quanto no Brasília, em Guitar Duo, né? E ele usa os sete cordas, assim, é bem bacana. E muitos outros, né? Tem outro agora que vão... que eu vou citar, mas que... Acho que navegam mais na música instrumental do que na música iludita. Que é o próprio Yamandu. Sim, sim. O Rafael Rabelo, né? Que, meu, tocava de tudo maravilhosamente bem. Então, eu confesso que eu também sou... fico tentado a estudar os sete cordas. Ainda não tive coragem nem oportunidade, mas eu acho que logo logo... Mas vale a pena, vale a pena. Eu vou tirar um momento pra estudar. E é legal como os instrumentos se conversam, assim, na roda do choro, né? Isso que eu acho bem bacana. A bacharia responde, a falta fala, o cavaquinho segura o ritmo. Eu acho bem legal essa dinâmica, né? Conta um pouquinho aí pra gente como essa experiência, né? Nesses projetos, te ajudaram a ser o músico que você é hoje, né? As escolhas musicais que você tem. O quanto isso foi importante na sua formação, né? Eu acho que, assim, participar da Camerata foi muito importante porque eu acho que é diferente, né? De uma aula particular onde você vai lá com o professor, pega lá os conteúdos, né? Na Camerata tem a vivência de você segurar a sua voz e ter que defender ela, né? No grupo, você tem uma certa importância no arranjo, né? Porque se você não toca a sua voz, a música, de certa forma, não sai, né? Então você acaba tendo um certo pertencimento, né? E isso é muito importante. Me ajudou bastante a questão da construção de personalidade e também a vontade de estudar. Não só de estudar violão, porque quando a gente estudar música, a gente quer saber quem é o autor, onde ele nasceu, né? E eu tava na época do ensino médio, né? Então eu via história na escola e eu tava sempre relacionado com a história da música popular brasileira. Então foi muito importante, assim, essa contextualização. Matheus, fala um pouquinho dos grupos que você participou, né? Você citou da Camerata, da Orquestra de Violões de Praia Grande, do Conjunto de Choro, né? Mas tem um conjunto aí que é diferente, né? Com sinos, né? Conta um pouquinho. Eu participei no segundo semestre de 2019 do Range Bells, o Range Bells Brasil, né? O grupo que é regido pela Bruna. E é uma prática de sinos, né? Muito interessante. Algo que eu também não tinha conhecimento. E eu tive a oportunidade de participar. E também com a dona Luzia, a gente desenvolveu um trabalho também de flauta, né? Então a gente montou um grupo de flauta e no final do ano a gente sempre fazia uma apresentação. Com a temática, a música de todos os tempos. Então foram experiências muito interessantes, assim, que agregaram ainda mais, né? Para o conhecimento, né? Então, aí quando eu comecei a fazer a aula com a dona Luzia, né? Eu fiquei sabendo das inscrições do conservatório. E aí a dona Luzia e a professora Roque me ajudaram a preparar, assim, a questão para poder entrar na prova, né? Para passar na prova. E aí eu fiquei pensando, se eu fosse fazer o conservatório, eu iria optar por fazer outra graduação, né? Então, na verdade, eu não fiz graduação em música, né? Não fiz. Eu falo da pedagogia, né? E aí eu finalizei agora, em 2020. Bacana. Então você teve essa experiência no conservatório, né? Na continuidade dos estudos. Isso, isso. Que é o conservatório aqui da cidade de Cubatão, né? Que é um lugar... Cubatão, isso mesmo. Um lugar incrível, né? Tem muita gente bacana lá e tal. Sim, sim. E lá eu tive outro tipo de vivência, né? Eu nunca imaginei, assim, que tivesse um espaço desses, assim, para a gente poder aprender. Às vezes eu ficava lá na aula, né? Que era uma hora. E eu falava, caramba, tô aqui uma hora da tarde, né? Aprendendo teoria musical. Daqui a pouco tem outra aula de violão. Então você vê que lá o pessoal só respira a música e é muito bacana, né? E tô até hoje lá, estudando bastante. Com a pandemia, eu confesso que deu uma parada, assim, no ritmo, né? Porque conciliar todas as coisas que eu tava fazendo foi um pouco difícil, né? Por conta da pandemia. Mas aos poucos a gente chega lá, né? E lá você tem aula com quem, assim, instrumento? Eu tô fazendo com o professor Jerônimo. Bacana, bacana. Professor Jerônimo. Eu acho que por conta desses cursos que a gente tem na cidade, né? Tá crescendo, né? O número de violonistas, eu acredito. E sempre tem apresentações, né? Então o pessoal sempre tá estudando. A professora Roqueira também faz eventos de músicas individuais, né? Então a gente consegue ver que o nível também tá subindo, né? Alunos que a gente via dois, três anos atrás estão tocando muito mais. Então a gente vê que tá crescendo, sim, esse número. E os projetos, eles só vão ajudar a crescer ainda mais esse número, né? Olha, eu gosto muito do Dilermando Reis, viu? Caramba, legal. Dilermando Reis, Paulinho Nogueira também. E o Toquinho. Ele foi uma das minhas grandes referências, assim. Eu lembro que eu ia na Americanas comprar o CD dele, né? E ficava escutando. Então eu gosto muito das músicas dele. Eu acho que são essas, assim, as referências que eu tenho. Fora os grandes nomes também, né? Do violão. Mas eu acho que, assim, aquelas músicas que a gente escuta no fone, né? É o Dilermando Reis, que eu gosto bastante. Que minha meta é, sei lá, tentar tirar todas as músicas dele. O Toquinho também. Muito importante, assim, pra minha formação. Tanto que o primeiro arranjo que eu fiz de violão foi de uma música do Toquinho. Que legal. No caderno. Conta aí pra gente. Teve uma apresentação que a gente fez com o Henrique, né? De foto. Acho que a gente tava fazendo a abertura de algum evento que ia ter lá no Palácio das Artes, né? E aí, nisso, a gente tava lá, né? Bonitinho, com as partituras. E aí, beleza. A gente não tava com nenhum prendedor, nem nada assim, prendendo a partitura. E aí, a cortina foi abrindo. Nisso que a cortina foi abrindo, as partituras foram todas pro chão, né? Só que a ideia da apresentação era a gente já iniciar a cortina abrindo e a gente tocando, né? E aí, até tem foto do meu parceiro lá tocando, pegando as partituras do chão, né? Tentando pegar pra salvar. Foi muito engraçado esse dia, porque a gente não tava esperando que isso acontecesse. Eu acho que esse foi o maior perrengue que a gente passou assim, tocando. Então, fica a dica aí. Músicos, leve empreendedor. Sempre, sempre. Vendedor salva. Então, eu falo assim que desistir jamais, né? Porque a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. E eu achava que eu não ia conseguir tocar várias músicas. Exemplo disso é a grande Baquianinha, né? Do Paulinho Nogueira. Tinha um arranjo do Edson Lopes, né? Que ele fez pra Camerata. E aí, eu falei, eu não conseguia tocar a voz mais simples, que eu acho que era a quarta, né? Desse arranjo. A professora Valquianinha sempre me ajudando a fazer, né? Eu ficava uma hora mais tarde, depois do ensaio, pra fazer. Ele falou, eu nunca vou tocar isso, né? Aí, eu falei, eu vou me aposentar quando eu tocar ela individual. Não me aposentei. Consegui tocar, mas não me aposentei. Então, assim, eu nunca achei que eu fosse tocar essa música. Pela complexidade que, na época, eu achava que, na verdade, ela tem, né? Então, na verdade, eu acho que, assim, desistir nunca, porque a gente realmente consegue. A gente precisa ter essa autoconfiança. O violão, assim, é um instrumento complicado, mas também não é tão difícil. O negócio é a gente sempre persistir, porque uma hora a gente consegue, né? Sempre procurar, se tiver condições de encontrar uma escola pública, ou se tiver condições de pagar pra algum professor. Eu acho importante um acompanhamento, né? Mas não desistir. Não deixar de acreditar, porque uma hora a gente consegue. Maravilha. Matheus, pra quem quiser conhecer o seu trabalho, assim, a gente pode te encontrar aonde? Então, atualmente, eu tô postando minhas coisas no meu Instagram, né? Ele é o arroba PassosDiasK, e lá eu posto os vídeos e apresentações de trabalhos que eu tenho desenvolvido. Então, lá encontra tudo, assim. Em nome de toda a equipe aqui do Acervo Violão Litoral, eu quero te agradecer por esse bate-papo, por você contar um pouquinho aí da sua história, né? Da sua trajetória. Seja muito bem-vindo aí, fazer parte dessa grande família aí do violão aqui do litoral. E, meu, só tenho que te agradecer, viu? Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, viu? Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Olá, pessoal. Eu me chamo Matheus, eu tenho 21 anos, sou da cidade de Praia Grande, e eu participei do Acervo Violão Litoral. Curta e compartilhe. Acervo Violão Litoral